Qual o dragão normal com a defesa mais alta do Yu-Gi-Oh!? Seria o dragão branco de olhos azuis? Oh, será que não? Fica até o final do vídeo que eu te mostro. Yu-Gi-Oh! é um jogo que valoriza muitos pontos de ataque dos monstros, porém, às vezes, o melhor ataque é a defesa. Bom, galera, eu sou o Theo Ruten, e atendendo as sugestões dos inscritos Frederico, Felipe, Wyron, Robson, Marcos e um pouco de tudo MMA, veremos no vídeo de hoje um ranking dos monstros normais com a maior defesa de cada tipo. Monstros normais são as cartinhas amarelas, que ficam no deck principal e não possuem efeitos. A propósito, eu já fiz um vídeo nesse mesmo estilo, porém, focando no poder de ataque dos monstros normais. Confere aí depois, vou deixar o link na descrição. Então, inscrito fiel, já deixa o like logo no início. É novo por aqui? Inscreva-se, temos novos os de Yu-Gi-Oh! toda semana. Então, bora vir aqui comigo, logo depois do nosso patrocinador. É um Merchamain mesmo, hein? Visite o site da Liga Yu-Gi-Oh! e use o código promocional do canal o Zona de Deus Tudo Junto para ter o dobro de chances nos sorteios mensais da Liga. E nesse mês, você concorre a 40 sorteios de caixas da coleção Midterm Paradox. E para facilitar suas compras, agora você já consegue adicionar facilmente as cartas na compra por lista. Basta apenas um clique. Depois disso, otimize sua busca com a ferramenta. E assim você consegue o menor preço entre diversas lojas. Isso automaticamente. Então, confere aí depois. Link na descrição. E começando a nossa lista com o tipo Zumbi. Os zumbis no Yu-Gi-Oh! são os monstros com a defesa mais baixa. Muitos deles, inclusive, tem zero ponto de defesa. O zumbi normal com a maior defesa atualmente é o Yaranzo, de nível 4, com apenas 1500 pontos. Além da arte bizarra, esse monstro possui a seguinte descrição. Uma caixa do tesouro que contém um monstro que ataca qualquer bandido descuidado. Essa carta foi usada por Duke Devlin no anime The Yu-Gi-Oh! Dual Monsters. Indo agora para o tipo planta, temos a Trente. Um monstro de nível 5, com 1800 pontos de defesa. É descrito como um guardião das florestas. Acredita-se que essa árvore sólida é imortal. Trente aparece em Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters. Yu-Gi usou o guardião shelter para tentar destruí-la, porém só resultou em enfrentar mais monstros Trentes. Eles foram eventualmente destruídos pela alma de Hinotama. Próximo da lista é o tipo trovão, com o cavaleiro gema Turmalina, de nível 4, com seus 1800 pontos de defesa. Curiosamente, ele também é um monstro trovão normal, com um ataque mais alto. Isso se deve ao fato de termos poucos monstros normais com esse tipo. São apenas 10 cartas. Sua descrição diz, ele canaliza energias místicas e as transforma em força de combate por meio da Turmalina. Muitos admiram essa forma de vida. Indo para o tipo bestalada, temos o Pássaro Rainha, com 2000 pontos de defesa. E detalhe que esse é um monstro de nível 5. Sua descrição é bem simples. Este monstro ataca inimigos usando seu enorme bico. Eu não conhecia essa carta. Na verdade, ela parece ser bem obscura. Vocês já conheciam? Digam aí nos comentários. O representante do tipo inseto é o Scaravelio Hércules, de nível 5, com 2000 pontos de defesa. Sua descrição diz, um grande besouro, com uma carapaça dura e um chifre perigoso. Essa carta foi usada por Willow Underwood, em Yu-Gi-Oh! Dual Monsters. No tipo peixe, temos um velho conhecido, com a maior defesa, a besta anfibia, de nível 6, com 2000 pontos de defesa. Esse monstro também é o peixe normal, com o maior poder de ataque. Afinal, em terra ou no mar, a velocidade desse monstro é imbatível. Uma curiosidade, é que essa carta também foi usada por um personagem secundário de Dual Monsters, o Makutsunami. Próximo da lista, é o Dragão Armado de Espada, com uma defesa quebrada de 2030. Possui nível 6, e não representa o tipo dragão, mas sim o tipo dinossauro. A Konami tem uma mania de chamar dinossauro de dragão? Sua descrição diz, um gigante jurássico, tem a espinha coberta de lâminas similares a espadas, e uma cauda capaz de esmagar crânios. Ok, nesse ponto eu já estou começando a achar que não é mera coincidência. Esse monstro foi usado por Rex Raptor, no anime Yu-Gi-Oh! Dual Monsters, sendo este outro personagem secundário da obra. No tipo besta, temos o Alma de Tigre, de nível 4, com 2100 pontos de defesa. Sua descrição diz, a alma de um tigre, que é dito devorar almas humanas. Ele é uma alma famosa, que você não gostaria de encontrar em um beco escuro. Apesar de ter uma breve aparição em Dual Monsters, essa carta foi usada por Chess Princeton, em Yu-Gi-Oh! GX. Ele também aparece na arte da carta Absorção de Alma, fazendo justo a sua descrição. Sua arte também é muito parecida com o Tigre das Chamas, podendo ser talvez, a versão encarnada desse monstro. Podemos citar aqui também o Melfi Habe, que empata com o Alma de Tigre, também tendo 2100 pontos de defesa. Próximo da lista, é o Metamorfose Acero, do tipo Psíquico. Além de ser um monstro normal, ele também é um monstro pêndulo, de nível 2, com 2100 pontos de defesa. Sua descrição parece mais um cântico de invocação. Corpos de ferro frio, se encontram com máquinas de metal ardente, e o homem e máquina se combinam. Queime, há uma fusão metamorfose. Seu efeito pêndulo, permite uma vez por turno, escolher uma outra carta virada para cima, que você controla, destruir, e se isso acontecer, setar uma magia ou armadilha metamorfose, direto do seu deck. Seguindo, temos mais um monstro Cavaleiro Gema, mas agora representando o tipo Aqua, o Cavaleiro Gema Safira, de nível 4, e parece que estamos estagnados, nos 2100 pontos de defesa. Sua descrição diz, seus poderes de Safira, comandam as águas, para protegê-lo de ataques. Seus companheiros, confiam em sua proteção silenciosa. Agora atire a mãe de perto, pois chegou a hora do representante do tipo demônio, a besta de Tawar, de nível 6, com 2150 pontos de defesa. Sua descrição diz, apenas os mestres espadachim, entre os monstros do tipo demônio, podem brandir a Tawar. Curiosamente, esse monstro normal, tem um efeito entre aspas. Essa carta deve ser sempre considerada, como uma carta arquidemônio. Esse monstro teve uma pequena aparição, no mangá de Yu-Gi-Oh! 5, num capítulo especial não canônico, acaba rei de usar essa carta, durante seu duelo de ação, contra o Sakaki Yuya. Além disso, temos um outro demônio normal, empatado nos 2150 pontos de defesa, o Guardião de Metal. Mas na boa, esse monstro parece muito mais do tipo máquina, do que do tipo demônio. Agora indo para o tipo páreo, temos o Behemoth Derretido, de nível 5, com 2200 pontos de defesa. Sua descrição é bem sem graça. Um gigante nascido de magma, ele ataca com um soco de magma. O tipo fada tem o tecedor de asas, como um monstro normal com a maior defesa, e também o maior ataque. Com nível 7 e 2400 pontos de defesa, é descrita como um anjo com 6 asas, que reza pela paz e esperança. Próxima carta é o Sengenjin, representando o tipo besta guerreira. Possui nível 8 e conta com 2500 pontos de defesa. Sua descrição diz, um selvagem incontrolável, que transporta itens do milênio. Esse monstro também apareceu no nosso vídeo de monstros normais com o maior poder de ataque. Já o tipo Cybersul tem o colesor de supressão, de nível 8, com uma defesa sólida de 2600, esse também é um monstro Cybersul normal, com o maior poder de ataque. Sua descrição diz, toda informação esmagada pelo martelo deste guerreiro da rede, fica irremediavelmente comprimida. Dando uma variada um pouco na nossa lista, agora no tipo máquina, seu monstro com a maior defesa, é o Batedor Clifford, de nível 5, com respeitáveis 2800 pontos de defesa. Essa nave pêndulo, possui uma descrição bem curiosa. Eu vou deixar aí na tela, pois parece mais um log de erro, de algum programa do Windows. Seu efeito pêndulo, eu acredito que todos já conheçam. Basicamente, tem limite a invocar especialmente apenas monstros Klee, e uma vez por turno, te deixa pagar 800 pontos de vida, para adicionar uma carta Klee do seu deck para a mão, exceto o Batedor Clifford. E dando as caras novamente no tipo Réptil, temos o Gokujika Gagajigo, de nível 8, com 2800 pontos de defesa. Sua descrição diz que, sua alma há muito tempo entrou em colapso, o corpo de forma imprudente, continua em diante, impulsionado por um desejo de mais poder. Uma curiosidade, é que esse monstro aparece nas artes das cartas, Memória de um Adversário, e Juramento de Companheirismo. O tipo Serpente Marinha, é representado pela Serpente Espiral, possuindo nível 8, e 2900 pontos de defesa. Essa também é a Serpente Marinha normal, com o maior poder de ataque. Sua descrição diz, Quando grandes redemoinhos destroem cidades, a fome dessa Serpente Marinha entra em ação. Ninguém jamais escapou da sua temida Onda Espiral, para descrever com exatidão o terror vivido. Esse monstro possui uma evolução, digamos assim, o Dragão Fantasma Espiral, possuindo o mesmo nível 8, e os mesmos 2900 pontos de defesa. Mas esse monstro representa o tipo Army. Se você viu o nosso vídeo anterior, sabe que ele também é um monstro com maior poder de ataque. É descrito como, uma Serpente Feroz, que foi caçada pelos Atlantes. Cansada e destroçada pela batalha, ela chegou a uma luz antiga, e encontrou novas forças para continuar sua batalha. Com seu poder aprimorado, ela iniciou uma invasão no território inimigo, com um ataque renovado. Ok, agora chega de figurinha repetida. Os próximos 4 da lista, são monstros inéditos aqui no canal. O guerreiro normal com a maior defesa, nem se parece um guerreiro. É o escudo do milênio. Por incrível que pareça, esse monstro possui nível 5, e conta com 3 mil pontos de defesa. Sua descrição diz, Dizem que esse escudo famoso, pertencia a um antigo farol egípcio. As lendas dizem que seu poder, é capaz de bloquear qualquer ataque. Essa carta ficaria muito melhor, se fosse uma magia de equipamento. O que vocês acham? O tipo rocha, é representado por uma carta muito famosa. As paredes do labirinto. De nível 5, com 3 mil pontos de defesa. A descrição dessa carta diz, Essas paredes formam um labirinto, sem saída para os inimigos. Para quem está ligado, essa carta foi usada pelos irmãos Paradox, no duel em dupla contra Yugi e Joy. Já esse monstro se encaixaria bem melhor, se fosse uma magia de campo. O tipo mago, possui o Neo Aquamador, como um monstro normal, com o maior poder de defesa. São 3 mil pontos. Esse monstro possui nível 6, e conta com a seguinte descrição. A imagem real de um mago, que reina as águas. Defende-se com uma enorme parede, feita a partir de um gelo, que se diz ser inquebrável. Curiosidade, o Neo Aquamador, é uma versão aprimorada do Aquamador. Além disso, ele possui uma contraparte, o Maidor Raio de Luz. E chegou o tão esperado momento, de conhecermos o dragão normal, com a defesa mais forte do jogo. É a Bruxa do Núcleo do Dragão. Sim, eu sei que esse monstro não se parece em nada, com o monstro dragão. Na verdade, ela ficaria muito melhor, se fosse do tipo mago. De qualquer modo, é um monstro de nível 8, com 3 mil pontos de defesa. Esse monstro ainda conta, com um ataque razoável, de 2.300 pontos. Além disso, é um monstro Tanner Regulador. A sua descrição nos dá a ideia, do porquê essa carta é tida, como um monstro do tipo dragão. Muitos anos matando dragões, já apanharam essa caçadora, com uma quantia incalculável de sangue. Cada goto lhe concedeu mais poder, mas a um preço terrível. Agora seu corpo amaldiçoado, espalha uma mácula draconiana, como uma epidemia. Nenhum vilarejo a aceita, e ela já nem se lembra, o que inspirou a sua coragem em primeiro lugar. Não há muito mais informações, sobre essa carta. Eu acho que seria da hora, termos um arquétipo em torno dela. O que vocês acham? Bom, e se você está esperando um monstro normal do tipo besta divina, saiba que não temos nenhum. Porém, eu coloquei aqui na lista, só para a gente preencher todos os tipos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, e comente aí embaixo, qual a próxima lista você quer ver aqui no canal. Mas então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, e... Fui! Fui!